Eu sei que você escutou praticamente a vida toda, né, que uma alimentação saudável e que favorece o emagrecimento é aquela onde a gente come poucas calorias, onde a gente come frequente de 3 em 3 horas. Tem muitos grãos integrais, né, na base da alimentação, onde só entra proteína magra, gordura não pode, gordura faz mal, gordura entope a artéria, proteína lesa os rins. Mas eu vou ressignificar com você todos esses mitos, que na verdade quanto mais regras a gente coloca, quanto mais a gente inventa, né, uma alimentação que a gente não seguiu pra viver nela, mais o corpo tá ficando doente e obeso. Então a mesma causa que deixa as pessoas obesas é a mesma causa que traz o diabetes, a hipertensão, a gordura no fígado. E eu quero te propor pra raciocinar nesse vídeo. Eu quero que você desperte, né, o ceticismo. O que fizer sentido você vai acolher, o que não fizer sentido você descarta. Mas eu vou trazer você pra pensar sobre a questão evolutiva, o ponto de vista evolutivo. Porque afinal, a gente evoluiu aqui por muito tempo, né, a gente vem evoluindo por muito tempo. Então há 2 milhões de anos praticamente a gente seguia a alimentação de um jeito e agora tá de ponta cabeça. E eu sei que não é a sua culpa, porque os profissionais, né, da área da saúde também aprenderam errado. Eu aprendi, né, que o ideal é a pirâmide alimentar, essa fartura de carboidrato, pão, grão, massa, batata, o medo absurdo da gordura natural dos alimentos. E quanto mais a gente se distancia da nossa natureza, mais problema a gente acaba tendo, né. E quanto mais a gente se distancia da nossa natureza, a gente se distancia da nossa natureza,